Hello, kids! Oi, crianças! How are you today? Como vocês estão hoje? Open your people's book. People's book. At page 23, please, na página 23, por favor. Thinking skills. Thinking skills é habilidades do pensamento. Thinking é pensamento. Skills, habilidades. Número 5, details, que é percebendo detalhes. Look. Número 7, think, que é pensar. Look and match. Look é olhe and match, combinar. Say the words. Say é dizer the words, as palavras. Número 1, what's this? E o que é isso? It's a bico. É um bico, né? Então, look and match. Olhe e combine. Look. What animal can you see? Qual que animal você pode ver aqui? A parrot. Yes, um papagaio. The parrot's beak. Então, essa é a parte do corpo do papagaio, né? O bico. Então, o bico. Então, o bico do papagaio. The parrot's beak. Alright? Number 2. E esse número 2? Ah, what is this? Qual é a parte do corpo que você está vendo aqui? Neck. Yes, o pescoço. Neck. Então, look and match. Onde que você vai combinar? Find the matching picture. Então, encontrem a imagem correspondente. Yes, the giraffe's neck. Então, é o pescoço da girafa, né? Então, aqui você vai combinar. Porque essa é a parte do corpo das girafas, né? Que é o pescoço. Neck. Pescoço. Number 3. What is this? E o que é isso? Wing. Yes, é uma asa, né? Wing. Então, qual é a imagem correspondente? Look and match. Yes. Bird, né? The bird's wing. Então, é a asa do passarinho. The bird's wings, né? Então, são a... Ele tem duas asas. Então, the bird's wings. Então, você vai combinar aqui. Number 4. What is this body part? Qual é a parte do corpo aqui que você está vendo? Head. A cabeça, né? Head. Cabeça. And look. What animal is this? E que animal que é esse? Um rinoceronte. Rhino. Um rinoceronte. Rhino. Né? Então, essa é a parte do corpo do rinoceronte. Rhino's head. É a cabeça do rinoceronte. Rhino's head. Então, aqui você vai look and match. Alright? Now, say the words. Vamos falar as palavras. Beak. O bico. Beak. Neck. Pescoço. Neck. Wing. Asa. Wing. Head. Cabeça. Head. Very good. Now, say the name of the animals. Girafes. Girafas. Girafes. A bird. Pássaro. A bird. Pássaro. Parrot. Papagaio. Parrot. Rhino. Rinoceronte. Rhino. O que nós podemos ver nessa imagem? O que nós podemos ver nessa imagem? We can see a bird. Yes. Nós podemos ver um pássaro. A bird. Yes. Let's reveal the bird's body. Então, vamos revisar o corpo do passarinho. Head. Cabeça. Beak. O bico. Beak. Wings. Que são asas. Wings. Legs. São pernas. Legs. Feet. Que são os pés. Feet. Neck. Pescoço. Neck. And body. Que é o corpo. Né? Body. Alright? Então, agora vocês vão colorir o passarinho. Ok? Now, let's listen and color. Então, agora nós vamos escutar e colorir. Hello. I'm a bird. Oi. Eu sou um passarinho. Então, vamos lá. I've got a green hat. Então, ele está dizendo que ele tem uma cabeça verde. I've got. Eu tenho a green hat. Uma cabeça verde. I've got an orange beak. E ele está dizendo que ele tem um bico laranja. I've got an orange beak. Então, eu tenho um bico laranja. Então, vocês vão pintar na cor orange. Laranja. I've got purple wings. Então, ele está dizendo que ele tem asas roxas. Purple wings. Então, vocês vão pintar essa asa dele de roxa. E ele está dizendo que ele tem as pernas na cor marrom. Brown legs. Então, as pernas dele é na cor marrom. I've got red feet. E ele está dizendo que ele tem os pés vermelho. Então, os pés dele são na cor vermelha. E ele está dizendo que ele tem o corpo amarelo. I've got a yellow body. Então, o corpo do passarinho, vocês vão pintar de amarelo. E aí, vocês vão terminar também de pintar esse galho de árvore, né? Ok? Flowers. Aqui as flores. Leaves. Que são as folhas. Ok? E aqui está escrito. Eu tenho head, cabeça, neck, pescoço, wings, que são as asas, legs, que são as pernas, feet, os pés, and beak, que é o pico, né? Que são as partes do corpo do pássaro. Alright, kids? E aí, você compartilha aqui com os seus amigos. Alright? Mostra o seu desenho. Fala as cores que você usou. Ok? I'll see you. Goodbye.